Olá, meus queridos! Que Deus abençoe vocês! Olha onde eu estou hoje! Eu estou em Brasília. Estou aqui na Catedral de Brasília, uma catedral tão importante para o nosso Brasil. Gente, é uma alegria sempre vir aqui e eu aproveitei uma passagem minha aqui para fazer esse vídeo muito especial. Estou na Esplanada dos Ministérios tantas coisas aqui acontecem de importância para a nossa nação. Lugar lindo, olha que céu maravilhoso está hoje aqui, gente, em Brasília. Por que eu estou aqui? Eu estava andando e falei, para o carro! Eu preciso gravar um vídeo aqui. Veja, eu tenho uma grande notícia para você. Uma grande notícia. E esse convite que eu vou fazer agora eu gostaria de pedir para o Brasil inteiro vir para cá. Olha o que eu já estou te falando. Eu não estou fazendo agora um convite só para Brasília ou para os arredores de Brasília. Eu queria aproveitar essa oportunidade e pedir para você do Brasil inteiro vir aqui rezar com a gente. O que vai acontecer? Nas vésperas de Nossa Senhora Aparecida que é a padroeira do nosso Brasil e se eu não me engano é a padroeira de Brasília já é comum, tá? Um evento comum da Arquidiocese de Brasília fazer as suas honras à padroeira ou seja, tem novena a padroeira Nossa Senhora Aparecida então já tem eventos consolidados aqui. Desde já quero agradecer o cardeal Dom Paulo que nos fez esse convite que eu vou te fazer agora, tá? E então aqui todo ano já acontece essa festa linda já acontece essa festa maravilhosa a Nossa Senhora Aparecida. Uma novena. Mas veja bem, eu fui convidado para estar aqui fazendo parte desta festa da Arquidiocese de Brasília e eu estarei aqui com vocês dia, marca aí na sua agenda dia 11 de outubro. Veja, olha que lindo nas vésperas de Nossa Senhora Aparecida eu estarei aqui para rezar Rosário marca aí na sua agenda Rosário presencial na Catedral de Brasília. Você pode até me dizer já Frei, mas não vai caber de gente aí dentro não tem problema olha o tanto de espaço que tem aqui fora se não couber todo mundo lá vamos dar um jeito para vocês acompanhar o Rosário então com certeza vão colocar sei lá, alguma coisa vai acontecer mas eu queria que você aproveitasse eu queria convocar você vamos aproveitar essa oportunidade na véspera de Nossa Senhora Aparecida eu quero convocar você para a gente rezar pelo Brasil pela nossa nação pelas famílias por tantas necessidades vai ser um dia lindo vai ser um dia lindo vai ser um dia histórico e olha a primeira vez ou melhor não é a primeira vez que nós vamos rezar o Rosário na Catedral eu já tive a graça de rezar o Rosário na Catedral mas na época não podia ter ninguém porque era na pandemia então minha gente agora é a primeira vez que vai ter Rosário e vocês vão poder estar quantas pessoas quiserem vão poder estar conosco então veja qual é o convite dia 11 eu vou celebrar Missa creio que é 7 da noite alguma coisa assim 7 horas da noite ou 7 e meia alguma coisa assim vamos marcar 7 horas que eu sei que não é antes disso 7 horas da noite eu celebro uma Missa na Catedral da Novena a Missa que faz parte da Novena da Arquidiocese depois da Missa então ali por volta de umas 10 horas da noite nós iremos rezar o Santo Rosário então olha que lindo esse Rosário vai acabar meia noite ou mais de meia noite nós vamos adentrar o dia de Nossa Senhora Aparecida rezando em Brasília na Catedral de Brasília por toda a nossa nação então meu filho minha filha eu estou convocando você vamos olha eu já vi muitos eu não sou muito de vir a Brasília mas eu pela TV eu já vi muitos movimentos acontecendo aqui de tudo que é tipo movimentos políticos ou até movimentos de igrejas mas eu não me recordo de ver algo que seja grande de um povo católico pegando o Rosário na mão e rezando aqui para a gente mostrar para o mundo a fé a nossa fé tá então eu quero convocar você vamos fazer desse dia então assim é um evento da Diocese da Arquidiocese de Brasília e eu quero aproveitar estarei aqui com vocês eu quero aproveitar para chamar o Brasil inteiro vamos nos unir a essa Arquidiocese vamos nos unir aos bispos daqui aos sacerdotes deste lugar eles que estão neste lugar tão importante para nós vamos nos unir a eles e vamos reunir o povo católico aqui então a minha o meu convite para vocês vamos reunir o povo católico aqui dia 11 de outubro eu estarei aqui com muita força com muita fé com o Rosário na mão e nós vamos rezar gente eu não tenho dúvida de que Nossa Senhora nos deu a arma do Santo Rosário para destruir as artimanhas do mal Nossa Senhora aparece em Fátima dizendo se vocês rezarem o Rosário as guerras vão acabar se vocês rezarem o Rosário as guerras vão acabar Nossa Senhora ensinou que o Rosário é uma arma para destruir as artimanhas do mal você há de concordar comigo que este lugar precisa de oração porque muita investida do mal existe aqui para destruir a nossa nação então eu quero convocar você para rezar porque a melhor coisa que a gente pode fazer é rezar tá certo então vamos lá vamos nos unir a Arquidiocese vamos rezar um Rosário então Missa Missa Santo Rosário veja esse convite porque às vezes podem me fazer esse vídeo rodar para outros anos então esse eu estou falando 11 de outubro de 2023 tá de 2023 outra coisa que é importante ser dita se você está pensando que eu estou te convidando para um ato político fique na sua casa não não é ato político é ato de fé é para rezar Rosário é para celebrar a Missa é para é para é para rezar o Santo Rosário e veja na minha opinião aqui está a nossa maior força tá bom gente Missa Missa eu celebro a Missa com vocês dia 11 dia depois da Missa o Santo Rosário depois da Missa e no dia 12 e no dia 12 eu vou fazer um show na Esplanada olha que coisa linda dia 12 dia de Nossa Senhora Aparecida é feriado todo mundo pode estar aqui então você já vem rezar o Rosário à noite dorme aqui em Brasília quem é de Brasília vai ficar aqui em Brasília mas quem não é gente do Brasil inteiro vai poder vir então você vem dorme em Brasília é feriado e dia 12 às 3 horas da tarde eu estarei fazendo um show na Esplanada olha que coisa linda tá agora preste atenção não é só o meu show que vai acontecer tá bom então é todo um dia de evento então você entra no no site da Diocese de Brasília e procura a programação inteira porque aí você participa o domingo inteiro não só domingo não o dia 12 inteiro né dia 12 de outubro inteiro e não só na hora do show do Freio e outra depois do show do Freio a gente já eu já fico também porque aí tem a missa com o Cardeal olha que benção gente então vai ter missa com o Cardeal logo depois do show do Freio então 3 horas dia 12 o show na Esplanada e logo após missa com o Cardeal vai ser lindo demais com aquela com gente do Brasil inteiro tá bom eu estarei aqui e você vai estar faça de tudo pra estar aqui com a gente eu tenho certeza certeza que nós podemos marcar esse dia como um ato histórico um ato de fé um ato do povo católico com força em Brasília com o Rosário na mão vai ser a coisa mais linda vamos nos unir a Arquidiocese de Brasília do Distrito Federal e vamos fazer um ato de fé em abençoar essa nação em abençoar todo o Brasil em abençoar as nossas vidas amém? eu espero por você e olha compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder o vídeo ficou um pouquinho longo aqui 10 minutos falei falando então se você falar se eu mandar tal pessoa não vai ver então você fala gente ó vai acontecer isto em Brasília vamos juntos vamos fazer caravana vamos ferver isso daqui na oração ok? Deus abençoe você dia 11 eu espero por você dia 11 de outubro e dia 12 de outubro na Esplanada dos Ministérios em Brasília vai ser lindo hein gente vai ser lindo vai ser lindo Deus abençoe